A galera participando aqui também no nosso chat da felicidade, o Michael falou o seguinte, uma reflexão, não seria melhor uma flexibilização do comércio de segunda a sábado? Isso diluiria o fluxo de pessoas ao invés de concentrar em três dias. É uma dúvida que a gente já colocou aqui, outros ouvintes também já trouxeram esse questionamento. Algumas cidades apostaram nessa abertura intermitente, tem funcionado também, a gente abriu da outra maneira, né? Num primeiro momento os números aumentaram demais, eu acho que é válido a tentativa, até porque pelo que a gente observou, apesar de alguns pontos específicos com mais pessoas na fila, o comércio está tranquilo, os estabelecimentos estão respeitando as regras, as pessoas também não estão fazendo grandes aglomerações. No primeiro dia que a gente esperava que fosse um boom maior, eu e o João Henrique do Vale, demos uma voltinha aqui pela Savas também, acompanhamos algumas imagens do centro e não estava aquele alvoroço todo que a gente imaginou. E isso a véspera do dia dos pais, que é uma data comemorativa que muita gente quer ir pra rua pra comprar alguma coisa. Então eu acho assim, a gente tá vendo que até então não teve uma elevação muito grande, os leitos de UTI e de enfermaria estão aí com a taxa de ocupação em queda. Eu acho que dá pra tentar assim e depois aumentar um pouquinho, vamos ver como é que fica. É, tem várias estratégias, né, cara? Eu acho que como a gente não sabe como é que essa doença vai se comportar, acho que tem que ser ir testando mesmo. A gente até conversou, eu não lembro qual é a cidade. Foi uma atitude até diferente que a população, a prefeita colocou lá que a regra é que a população, por exemplo, o final do CPF ímpar poderia ir em um dia e o final do CPF par poderia ir em outro fazer compras. Então são várias estratégias, eu acho que tem que experimentar mesmo e a gente achar uma ideal, mas o que não pode, que eu acho que não vale, é a gente ficar fechado por muito tempo. Muito bem, daqui a pouquinho a gente traz o nome da cidade aí, a gente trouxe esse caso realmente, o Lucas já tá ali pesquisando pra gente. Teve Pedro Leopoldo também adotando o modelo intermitente, né, abria durante uma semana e depois fechava por outro período também. Ponte Nova. Ponte Nova é a cidade do CPF e adotou esse final do CPF, muito bem. Gente, claro, essa pandemia afetando a vida de todo mundo, né, e aí a gente vai falar sobre as escolas infantis de Belo Horizonte que estão sofrendo com a evasão dos alunos, de acordo com o Sindicato das Escolas Particulares de Minas, o Cinep, mais de 35% das matrículas nas instituições devem ser canceladas. E aí pra falar um pouco sobre essa situação e o futuro das escolas particulares durante a pandemia, a gente vai conversar com Zuleika Reis Ávila, ela é presidente do Cinep MG. Bom dia pra você, Zuleika. Bom dia, Carol. Bom dia a todos. Bom dia. Bom dia. Bom dia aos ouvintes da 98. É um prazer novamente estar aí com vocês. Prazer é nosso te receber mais uma vez aqui no Central 98. Faz pra gente então, né, Zuleika, uma análise aí. A gente com esse dado aí de 35% das matrículas nessas instituições que devem ser canceladas. Faz pra gente um panorama de como é que está a situação das escolas infantis aí durante esse período de pandemia. É, Carol, ontem nós completamos, né, já cinco meses de atividades presenciais sem nenhuma atividade nas escolas. E com isso, quanto mais a gente vai se aproximando do término do ano letivo, mais drástico vão ficando as situações das escolas, em especial as escolas de educação infantil, né. A educação infantil de zero a três anos, ela não tem a obrigatoriedade de ter a matrícula efetiva nas escolas, né. E com isso, com esse avanço e o tempo passando, nós tivemos já... Os dados estatísticos, a gente só vai conseguir isso mesmo através do censo, né. A gente não existe um censo específico da escola particular. A gente só existe, através do INEP, um censo quando termina o ano, que é a nível federal. Então, o que a gente está tratando esses índices é com relação aos atendimentos que a gente faz diariamente, que são muitos nesses cinco meses, o sindicato criou um comitê de atendimento. E o que a gente tem visto é realmente, a cada momento, o fechamento de escolas da educação infantil, o cancelamento, principalmente nessa faixa etária de zero a três anos, nós já tivemos mais de 40% de total cancelamento de contratos. E a inadimplência, quando às vezes o pai não cancela, às vezes para preservar a vaga da criança para o ano seguinte, mas ele não faz o pagamento. Então, a questão da inadimplência é um índice ainda maior. A gente chega a mais de 50% do índice de inadimplência. Zuleika, e o Sinep tem algum projeto, plano para discutir, conversar com as escolas, suportá-las? Porque quem tem filhos pequenos, eu tenho um filho pequeno, a gente já entendeu que mesmo eu, por exemplo, mantenho a mensalidade da escola, o pagamento, mas a gente já entendeu que a escola talvez nem consiga voltar a funcionar. Porque algumas escolas infantis devolveram seus prédios, já demitiram seus professores. Como é que o Sinep discute a tentativa de resgatar aqueles que ainda estão aí com a água no nariz, mas têm chance de sobreviver? A questão do pagamento, a continuidade do pagamento, a gente tem pedido muito, e as escolas têm feito muito, uma sensibilização junto às famílias. Porque, independente do número de alunos que têm sido atendidos com essas atividades remotas na educação infantil, as escolas têm mantido o pagamento dos professores. Mesmo a questão ou de redução de carga horária, as escolas não fizeram suspensão de contratos, porque, de acordo com a própria orientação do Conselho Nacional, do Conselho Estadual e até mesmo do Conselho Municipal, que está ligado diretamente à educação infantil, essa vivência das atividades propostas pela escola, ela deveria ter um custo reconhecido pela sociedade. Porque, de qualquer forma, essas atividades, elas têm, além do custo, porque as escolas estão mantendo os professores nas atividades e pagando normalmente, ela tem uma proposição. Todas as atividades, ela tem um propósito. Ninguém faz uma atividade para dar, para a criança, para ocupar aquele tempo. E o que a gente tem tentado muito, junto às famílias, é fazer justamente isso, a sensibilização das famílias com relação à importância que é daquele momento, mesmo que seja pequeno, de estar com esse vínculo com a escola, com esse vínculo com a criança, com o vínculo com a família. Mas nós já tivemos, junto ao prefeito, pedindo a abertura de crédito para as escolas poderem se manter. A gente já entregou, junto ao comitê do Estado também, pedido para que essas aulas possam ser consideradas, que é uma discussão até a nível, tanto de município, como a nível de Estado, porque a educação infantil, ela é regulamentada pelo Conselho Municipal de Educação. Então, com a flexibilização do número de horas, que passou para 480, mas essas 480, elas devem ser, de acordo com a normatização, presenciais. E nós estamos já chegando ao término do ano. Então, possivelmente, a gente já não consiga mais ter essas aulas presenciais. Então, o que as escolas, muitas têm feito, a gente tem pedido, nós estamos num período muito difícil por conta de eleição. Então, assim, tudo que a gente pede, como nós já pedimos ao prefeito, a questão de isenção de PTU para essas escolas, negociando impostos, sempre existe aquele problema. Na época de eleição, não se pode, quem está para ser candidato, não pode ceder e nem conceder nenhum tipo de isenção. Existe a promessa de que, logo que a eleição passar, que isso possa vir a ser discutido para o próximo ano. Mas nenhuma escola consegue segurar as questões financeiras até o próximo ano. Nós, nessa época, nós já estamos já, se fossem épocas ditas normais, nós já estaríamos já preparando o ano letivo de 2021. Então, essa insegurança, a gente tem visto, assim, a perspectiva é de um fechamento de uma faixa de 25% de escolas de educação infantil na região. É fechamento, literalmente, sem condição de reabertura. As escolas, principalmente aquelas que não têm o imóvel próprio, que pagam aluguel, né? É difícil as negociações, né? E a manutenção da equipe é necessária, porque não importa quantos alunos estão ali naquele momento sendo atendidos. Se tiver um aluno, não existe a proporcionalidade de salário. Mas o professor, ele ganha por hora-aula. Então, a gente tenta sensibilizar as famílias para que continuem mantendo o pagamento para que essas escolas, quando a gente retornar, que elas estejam com as portas abertas para poder receber as famílias novamente. Isuleika, sobre esse retorno, né? A gente sabe que ainda não tem perspectiva. Você falou que está tendo uma conversa, né? Para a liberação de crédito com a Prefeitura, alguma conversa com o governo de Minas. Mas tem essa conversa para o retorno? E como o Sinep vem preparando as escolas? Já tem um protocolo específico para esse retorno, caso ele aconteça? O Sinep fez uma parceria com a AMESI, que é a Associação Mineira de Epidemiologia e Controle de Infecções. Então, nós trabalhamos esse... A gente nem chamou de protocolo, porque a gente acredita que o protocolo está mais ligado à questão da área sanitária, a área da saúde. A gente chamou de recomendações. Nós fizemos todas as recomendações com três eixos, né? O eixo pedagógico, o eixo da saúde e o eixo jurídico. E já entregamos presencialmente no comitê do Estado, entregamos também no comitê municipal. A nossa dificuldade é não ter... A gente não quer, de maneira alguma, forçar qualquer retorno que não esteja embasado nas questões ligadas à Secretaria da Saúde, tanto estadual como municipal. A gente tem total consciência de que nenhuma escola abriria as portas sem o respaldo, que a gente sabe muito bem que, quando nós fechamos as escolas, nós somos fechados no momento de pandemia, momento grave, e a gravidade continua existindo. Então, a gente não quer pôr em risco nenhum aluno, nenhum professor, nenhum funcionário, mas a gente precisa de uma data, uma previsão de data. A gente sabe que nós estamos na onda vermelha, né? A gente tem visto isso diariamente, mas a gente sabe também que tem caído a questão do número de leitos, ocupação de leitos, enfermarias e de UTIs, tem caído a questão do número de mortes, né? A gente tem visto isso aqui na nossa região. Então, o que a gente tem insistido é, com relação à data, porque com essas recomendações que o SINEP apresentou, o que a gente orienta as escolas é que elas possam se organizar de maneira que, ao ser autorizado o retorno, não fique nada para a última hora, né? Porque o retorno vai ser mais difícil do que o fechamento, porque, além dos cuidados todos que nós vamos ter que ter, nós não temos condição de voltar com todos os alunos de uma vez só. Nós teremos que fazer escalonamento. O escalonamento, além do custo que a escola terá, porque vai continuar com as aulas remotas e as aulas presenciais, presenciais, ela precisa de toda uma organização do espaço, né? E cada escola tem uma estrutura. Então, é preciso que as escolas comecem a pensar se há possibilidade de um retorno. A nossa angústia, a angústia das escolas, não é retornar, porque, às vezes, a gente fala sobre essa questão, a gente tem ficado até um pouco cansada ontem, até nós soltamos uma nota, até mais com desabafo, né? Porque a gente fala na questão do retorno, o pessoal acha que a gente quer voltar de qualquer maneira, né? Põe em risco os alunos, de maneira alguma. A gente tem total consciência da gravidade da situação, mas as escolas, elas querem se preparar da melhor forma possível, né? E a educação infantil, especificamente, a gente teve uma flexibilização de horas, mas a gente não tem como essas aulas remotas, essas atividades remotas, elas não fazem parte, elas não são computadas dentro dessa carga horária. É outro pedido que a gente vem fazendo junto aos conselhos municipais, porque os municípios que têm conselhos municipais, quem vai autorizar que essas atividades remotas sejam computadas na carga horária obrigatória, que são 480, eles podem autorizar e, assim, facilitar um pouco a terminar o ano letivo com a carga horária obrigatória, porque isso não mudou. Nós somos obrigados, né? Então, é uma questão de obrigação, de legislação. A legislação exige que o fundamental e o médio tenham uma carga horária completa de 800 horas, aí não importa se presencial ou remota, então nós estamos de fevereiro até 17 de março contando com atividades presenciais e depois do dia 18 de março, cada escola computou a partir do momento que ela começou a dar as atividades online. Mas a educação infantil ficou fora disso. Tudo bem, então, né, Zuleika? A gente está aqui com o tempinho contado também, mas a gente, portas abertas aqui no Central 98 para qualquer novidade nessas negociações aí também. A gente sabe da dificuldade do momento, né, esse dado aí realmente preocupante que você está trazendo para a gente, mas fica aí realmente, né, a reflexão que você colocou sobre essa questão. Acho que aquilo que a gente conversou no início da pandemia continua valendo, a negociação entre as famílias e as escolas também, né, para se chegar em um comum acordo, ficar bom para todo mundo dentro da medida do possível. Agradecer demais a sua participação aqui, Zuleika Reis Ávila, presidente do Cinep MG, falando com a gente sobre essa situação das escolas, principalmente das escolas infantis de Belo Horizonte. Muito obrigada pela participação e ótimo dia para você, viu? Obrigada, bom dia a vocês todos aí da Rádio 98 e aos ouvintes também, que todos tenham um bom dia.